Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era a maluca que era, dava lá atrás e mais na hora Tô vendo que você é muito gelo e pouco whisky Joga pra cima, levanta essa mão aí, 11, bora, vai Tem que me falaram que você gosta mesmo de aparecer Falando que seu beijo era mais gostoso Se eu chegasse perto ia ser perigoso Por um momento eu quase acreditei Tanta promessa até me assustei Mensagem provocante no meu celular E aquela foto, sim, prefiro nem comentar Ó meu amor, lembrar de tudo que cê disse Que a nossa noite ia ser top, ia ser píblia Tirando a roupa só nós dois e tudo mais Beija minha boca, fala mesmo e age mais Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era a maluca que era, dava lá atrás e mais na hora Tô vendo que você é muito gelo e pouco whisky Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era a maluca que era, dava lá atrás e mais na hora Tô vendo que você é muito gelo e pouco whisky Cadê a malandragem? Cadê a sacanagem? Mas na hora H Tô vendo que você é muito gelo e pouco whisky É nada O quê? Virou papá Tem que me falaram que você Gosta mesmo de aparecer Falando que seu beijo era mais gostoso E se eu chegasse perto ia ser perigoso Por um momento eu quase acreditei Tanta promessa até me assustei Mensagem provocante no meu celular E aquela foto, sim Prefiro nem comentar Ah, meu amor, lembrar de tudo que cê disse Que a nossa noite ia ser top, ia ser rico Tirando a roupa só nós dois e tudo mais Beija minha boca, fala mesmo e age mais Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era a maluca que era, dava lá atrás e mais na hora H Tô vendo que você é muito gelo e pouco whisky Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem Que era a maluca que era, dava lá atrás e mais na hora H Tô vendo que você é muito gelo e pouco whisky Cadê a malandragem, cadê a sacanagem Cadê a sacanagem, mais na hora H Tô vendo que você é muito gelo e pouco whisky Cadê a malandragem, cadê a sacanagem Mas na hora H Tô vendo que você é muito gelo e pouco whisky Vambora, vai, vai miserabão, vai miserabão